Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! O povo do Brasil de fora, com certeza, tem galera aí, um olho no chat, outro olho aqui na tela. Com certeza a gente tem gente aí, já passamos de 2.500 pessoas ao vivo, então tem gente de vários estados e de outros países aqui conectados com a gente. É um prazer estar podendo conduzir esses próximos minutos e essa nossa noite tão especial. É uma noite tão aguardada, uma noite que... Acho que o meu sentimento é como se um filho estivesse nascendo, né? Foram meses intensos, meses onde a gente trabalhou intensamente construindo algo, pensando, quebrando cabeça, trazendo algo que realmente fosse entregar o nosso sentimento pro mercado. Que esse nosso grande evento tão esperado começa oficialmente hoje, né? A gente tem um anúncio muito importante, né? O primeiro anúncio foi na semana passada, onde anunciou, obviamente, quem tá envolvido e hoje a gente tem um anúncio onde a gente abre pro mercado pontos muito importantes dessa construção. Então, primeiramente, me apresentar. Meu nome é Rodrigo Barquembrock, vou estar conduzindo esses próximos minutos aqui com vocês. E pra contextualizar, obviamente, a gente tem pessoas que são familiarizadas, pessoas que me conhecem, pessoas que conhecem uma marca ou conhecem outra, mas tem gente que tá aqui que, de repente, tá aqui como convidado e não tá entendendo muito bem, né? Pra te contextualizar nesses primeiros minutos, o que acontece é que hoje aqui é algo que, sim, sem sombra de dúvida, ele vai fazer muito barulho no mercado. Sim, é algo que nos próximos meses ele vai ser muito comentado, mas mais do que isso, vai deixar um legado nos próximos anos dentro de um mercado, dentro de uma indústria, e sim, sem sombra de dúvida, dentro de muitas vidas. Basicamente, o que eu acredito é que, alguns meses atrás, existiam duas empresas, dois grupos de pessoas que estavam com um desejo. E, por obra do destino, essas vidas, elas são cruzadas, essas empresas, elas são cruzadas, e nasce algo totalmente disruptivo. Foi a união perfeita que define, acho que, esse momento. Uma união perfeita de dois lados, que estavam buscando a mesma coisa, os mesmos princípios, os mesmos valores, e buscar uma causa e um propósito pra entregar. Um grupo, acho que, com a mesma visão, cara, de construir algo extremamente significativo. De um lado, aí o Black, que muitos aqui conhecem, uma força de vendas, treinamentos, são bilhões em vendas na história, mais de uma década de jornada. E de outro, o Biang, onde um grupo que toca operações sozinho durante muito tempo, aportado por um private equity da XP, pra alavancar, obviamente, e crescer ainda mais as suas vendas, com números extremamente expressivos no mercado, principalmente nasce nesse conceito online. E pra abrir novas frentes, uma das frentes era a venda direta. Junta esses dois lados, e nasce um novo braço, um novo negócio que hoje, oficialmente, é aberto pro mercado. Hoje você vai conhecer quem é e o que vai ser entregue pro mercado. O nome que tá tão falado. Acho que as ferramentas, e principalmente o que vai estar embaixo dessa aba. Só que o que você vai ter aqui agora são os conceitos, os pilares, o que tá drivando. Mas acho que melhor do que você ouvir isso de alguém que tá completamente imerso, que sou eu, é muito melhor você ouvir, acho que da cabeça que tá criando isso, da cabeça que pensou muito isso, da cabeça que esteve por trás, tanto da criação, da parte de gestão, da parte estrutural, dessa parte tecnológica que esse grupo traz, e que entrega muito, cara. Um cara totalmente comprometido com a gente. É um cara, assim, acho que na mesma pegada de qualquer empreendedor, aquele que não tem hora, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, acho que 365 dias do ano. Ele é hoje CEO, o presidente do conselho, é um cara que é empreendedor em série, já posso chamar de amigo, pela imersão que a gente teve nos últimos meses, eu encontrei mais esse cara, que é minha esposa e os meus filhos, com certeza absoluta, mas é um cara que tem a mesma pegada de fazer acontecer. Então, vocês vão ouvir da boca, obviamente, do cara que está pensando e cocriando isso junto com a gente, CEO e fundador da Biang, senhor Guilherme Prianti. Está por aí, meu irmão? Vem para cá. Fala, Rodrigão. Obrigado pela introdução. É isso, cara. Está pronto. A galera está entregue, são mais de 3.500 pessoas já ao vivo, conectadas, irmão, para te ouvir. Quem esteve na semana passada, acompanha aí com o Gui, é um cara que, sem sombra de dúvida, e acho que sem precedentes é um papo reto para entregar para vocês o que vocês querem ouvir tanto em relação à marca. Então, irmão, está aí, apresenta o filho para nós. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite. Obrigado aí pela presença de todos nessa live. Eu acho que antes da gente começar a apresentação, eu acho que, assim como o Guigo trouxe aqui, hoje é a materialização dessa união. Então, a gente vai explicar. Eu acho que agora sai um pouco de cena é o Black, o Biang, e é onde a gente divulga o nascimento de um novo negócio. Caduzão, por favor, se você puder colocar a apresentação aí para a gente. Então, hoje, uma nova história começa. E eu acho que o mais importante aqui é a gente entender que todo negócio, todo produto, toda empresa, ela sempre precisa solucionar uma dor. Ela precisa resolver um problema das pessoas. E, basicamente, aqui, a dor e o problema que a gente escolheu nessa companhia tem uma relação muito grande com a história da Biang e tem uma relação muito grande com a história da U Black. Então, basicamente, aqui a gente questiona duas indústrias tradicionais, no nosso ponto de vista, em muitos fatores ineficientes, que é a indústria tradicional de saúde e a indústria tradicional de venda direta. Então, basicamente, o que saúde tem a ver com o negócio Biang, eu acho que, mais do que com Biang, eu acho que saúde tem a ver com o propósito de todas as pessoas que estão criando esse negócio. E, do ponto de vista de venda direta, tem uma relação muito grande com a U Black e traz dores de mercado muito latentes e que o time todo viveu nos últimos 10 anos, na última década. Então, vamos seguindo aqui um pouco para a gente entender quais são os problemas que a gente deseja resolver dentro do negócio. Deixa eu passar o slide aqui, rapidamente. Cadu, por favor. Vamos lá. Primeiro, do ponto de vista de saúde, qual é o status quo que a gente questiona nesse momento? Então, essa frase é a frase da Debbie Davis. A Debbie Davis, ela é uma nutricionista super famosa de meados do século XX e é uma das pessoas responsáveis pela linha de pensamento de prevenção de saúde. Então, ela diz aqui que milhares e milhares de pessoas estudaram doenças, mas quase ninguém estudou a saúde das pessoas. E aqui é a partir desse momento, dessa frase que a gente que move o que a gente vai construir, do que a gente acredita do ponto de vista de saúde. O que é a saúde para a nova geração e o que precisa ser modificado nela? E aí a pergunta que fica é por que a gente nunca estudou saúde? Então, aqui a gente traz algumas outras informações. Eu não estou conseguindo mudar aqui, vamos lá. Por que a gente não estuda saúde? Então, basicamente, eu acho que a indústria tradicional, ela não tem os incentivos ideais, na verdade, ela tem os incentivos contrários para não estudar saúde da maneira correta. Então, é uma indústria que só no mercado americano fatura anualmente 700 bilhões de dólares com remédios que, em tese, seriam remédios para curar doenças evitáveis. 50% do total do custo com a saúde globalmente é causada por maus hábitos. Então, fica muito claro que a indústria tradicional, ela não tem os incentivos corretos para pensar de uma forma diferente para a saúde. Eu acho que um disclaimer muito importante é que, obviamente, o mercado tradicional de saúde é super importante para a vida das pessoas e para o mundo. Aqui, o nosso objetivo é pegar uma fatia desse mercado e resolver um problema na origem. Como a gente consegue pensar em saúde para uma nova geração? Então, esse é o grande ponto de partida da empresa, da marca, quando a gente olha para o status quo que a gente está questionando de saúde. Um outro ponto muito importante, e agora olhando um pouco mais para o ponto de vista de negócios, de venda direta, a gente também tem alguns problemas latentes que a gente quer solucionar. Então, quando você olha para o mercado de venda direta, principalmente o mercado de marketing de relacionamento, 90% das pessoas que entram nesse mercado, elas fracassam. Ou seja, 90% das pessoas entram dentro desse mercado e, por algum motivo, elas vão embora num espaço de tempo muito curto de até 12 meses. Por que isso acontece? Então, eu acho que um ponto muito importante e os principais fatores com base em pesquisas, falta de treinamento é um dos pilares mais importantes para que as pessoas fracassem, a dificuldade em alcançar metas, a falta de preparo para o recrutamento e a falta de suporte dentro da sua jornada no mercado de venda direta. Então, a partir daqui, a gente percebe que a gente tem um baita objetivo. Como que eu consigo reduzir esses 90%? Como que a gente consegue aumentar a taxa de sucesso dessas pessoas que entram nesse mercado em busca de uma vida melhor, em busca de um crescimento profissional, de uma oportunidade de se ganhar dinheiro? Como que a gente consegue? A gente acaba sendo muito sensível a esse dado. porque por mais que o mercado de venda direta e de marketing de relacionamento seja um mercado gigantesco, dentro desse mercado gigantesco, a gente tem um número gigantesco de pessoas que fracassam. Então, para vocês terem uma ideia, 68% dos consultores de venda direta relatam falta de treinamento e desenvolvimento profissional e consideram isso como o principal desafio da venda direta. 24% das pessoas que fazem parte desse mercado se sentem perdidos e desmotivados e sem suporte da empresa dentro da sua jornada, dentro do seu crescimento. E a falta de preparo no recrutamento muitas vezes traz práticas de recrutamento questionáveis e que geram altas taxas de rotatividade. Então, aqui a gente tem um desafio muito grande. Aliás, a gente tem dois grandes desafios. Então, essa empresa ela está nascendo para pensar de uma forma diferente saúde e pensar de uma forma diferente a venda direta. Como a gente pensa esses dois grandes pilares para uma nova geração. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Então, por isso a gente precisa de um novo jeito de pensar. a gente precisa de um novo jeito de pensar saúde e como ganhamos dinheiro. Então, basicamente, o velho jeito de pensar em saúde é estudar doenças. O novo jeito de pensar em saúde é entender os pilares fundamentais da saúde e entregar produtos e ferramentas para que as pessoas consigam ter mais saúde do ponto de vista de prevenção. O velho jeito de ganhar dinheiro com a venda direta era ter apenas um caminho. Então, a pessoa para construir sucesso dentro da venda direta tinha um único caminho. Quando a gente pensa o novo jeito de entender a venda direta é ter possibilidades diferentes e customizadas para uma nova geração e para cada perfil. Então, é nisso que a gente acredita fortemente e é a partir disso que a nossa nova empresa nasce. A gente quer resolver exatamente esses problemas. Então, a partir daqui nasce a Hive. Hive com o conceito de cuidado para o futuro. Então, o que significa Hive? Hive significa coméia em inglês. Então, aqui é basicamente o funcionamento de uma coméia e é por isso que a gente escolheu esse nome porque diz muito sobre o que a gente está construindo. funcionamento de uma coméia ele representa de forma muito clara trabalho duro, consistência, cooperação, senso de comunidade e essas características somadas geram resultados eficientes. Ou seja, é a materialização da própria existência da coméia. Então, a construção de Hive diz muito sobre o propósito que a gente tem na companhia, tanto do ponto de vista de negócios, quanto do ponto de vista de saúde. De saúde, porque não é fácil ter saúde. Buscar ter uma vida mais saudável é uma escolha difícil. E aqui, o alinhamento da marca com as pessoas que fazem parte dessa marca, seja clientes ou sejam pessoas que vão trabalhar e construir negócio, carreira dentro da Hive, é muito importante que elas entendam que é uma decisão difícil, o trabalho é duro e que essa companhia não serve para todo mundo, porque não é todo mundo que está disposto a fazer o que precisa ser feito para construir algo sustentável. Indo um pouco para a Hive, qual é o objetivo da Hive? A gente quer empoderar as pessoas para que elas possam ter mais controle sobre a sua saúde física, mental e financeira, através de inovação e de cooperação de pessoas. Os pilares da Hive, todos somos um, então é o senso de comunidade de uma coméia, juntos a gente vai construir o melhor ecossistema de saúde para uma nova geração. A força dos dados, aqui eu acho que a gente, esse pilar ele é muito importante e a gente acaba herdando um pouco competências da Biang. Biang é uma marca nativa digital que basicamente todas as tomadas de decisão são feitas através de dados. Então, a gente sente muita falta no mercado de venda direta, no mercado de marketing de relacionamento, dos dados para a tomada de decisões, dos indicadores para que a gente consiga acompanhar se os objetivos que são traçados pela companhia estão sendo alcançados. Então, a gente acredita que essa competência é um diferencial competitivo enorme que vai trazer mais segurança nas tomadas de decisão que consequentemente vai aumentar a taxa de sucesso dos nossos objetivos, dos objetivos de vocês e dos objetivos dos nossos clientes. Inovação transformadora é um pilar extremamente importante para dentro da Hive. É uma visão, é uma nova visão das dimensões de saúde e construção que a gente está fazendo para o propósito da companhia. A inovação é o combustível para tudo que a gente está construindo. Seja para um modelo de negócio ou seja para a construção de produtos, de tecnologias, a inovação é um dos nossos maiores combustíveis dentro desse novo negócio. E a parte de experiência customizada, um pilar super essencial. Seja você um parceiro ou você um cliente, a sua experiência ela será customizada para que você consiga alcançar os seus objetivos com maior facilidade. Revolução consciente é um pilar extremamente importante. De nada adianta a gente falar de um novo modelo de saúde, de negócios para uma nova geração se a gente não falar e não pensar em soluções para o planeta. Então, basicamente aqui, esses são os pilares da Hive. É dessa forma que a gente vai construir essa empresa. E esses são os pilares que vão direcionar todo e qualquer tipo de tomada de decisão dentro da companhia. Indo um pouco mais à frente, e para responder um pouco todas as necessidades das pessoas, seja do ponto de vista de saúde ou de negócio, de nada adianta a gente pensar nisso se a gente não escutar as pessoas. Então, tudo que está sendo construído dentro da Hive é uma construção entendendo ali na ponta com um consultor, com um cara que está dentro do negócio de venda direta, quais eram as dores deles. É entendendo quais são os principais pilares de saúde e bem-estar do ponto de vista dos consumidores, das pessoas. E a partir disso, a gente constrói a visão do que a Hive entende como saúde e bem-estar, que basicamente a gente fala de seis dimensões diferentes. Então, a Hive ela olha para, ela entende saúde 360 com a dimensão de exercícios, com a dimensão de nutrição, com a dimensão de aparência, que tem uma relação enorme com a autoestima e que tem uma relação direta com saúde. A parte de sono, que é um dos pilares mais importantes para que a gente consiga ter uma vida saudável e que a gente tenha longevidade. E a parte mental, que é tão importante quanto. Então, no momento de mundo que a gente vive, onde tudo é muito corrido, onde tudo é muito maluco, assim como o Igor trouxe, a gente está intensamente trabalhando por horas para fazer a construção disso que está sendo materializado agora, de nada adianta a gente construir tudo isso se a gente não tiver saúde mental. Então, a visão da Raive para seis dimensões de saúde é saúde, exercícios, nutrição, autoestima, aparência, sono e mental. Então, é a partir disso, dessas dimensões, que a gente constrói todos os pilares para dentro do negócio. E, obviamente, que para cada dimensão dessa, a gente vai ter uma construção de linha de produtos, de serviços, onde a gente vai dar para vocês aqui um pequeno spoiler do que está sendo pensado. Obviamente que a gente foi fatiando, na semana passada, a gente divulgou a parceria de Bianchi com o Black, essa semana a gente está apresentando um pouco da marca, do propósito, dos pilares, e agora a gente vai dar um pequeno spoiler do que está sendo construído do ponto de vista de submarcas que estão abaixo da marca Mãe Raive, que conversam diretamente com essas seis dimensões diferentes, com todos esses pilares de saúde. Lembrando que aqui é apenas um spoiler, na live de segunda-feira, dia 17, a gente vai apresentar os primeiros produtos, a gente vai apresentar o propósito de cada uma dessas submarcas para que vocês possam entender. E vindo muito no conceito de coméia, consistência, é proposital, faz parte da cultura a gente entregar as coisas aos poucos. Porque, de novo, esse negócio não é para todo mundo. Então, quem conseguir acompanhar a jornada do momento zero até o último momento, que é o evento que a gente vai divulgar hoje, são as pessoas que vão estar preparadas para fazer parte desse negócio. Então, olhando muito para o pilar de exercícios, a gente tem uma marca, um ecossistema, Bootcamp, aqui basicamente é uma linha de suplementos profissionais voltados para quem busca performance, com produtos de excelente qualidade, muita tecnologia e produtos, uma marca que vai entregar produtos para fazer com que você consiga chegar nos seus objetivos, que você consiga chegar mais longe. Então, aqui, se você é um atleta de Ironman, se você é um atleta, se você corre ou se você é um entusiasta ou se você pratica exercício, Bootcamp vai te entregar as melhores ferramentas, os melhores produtos para que você consiga chegar mais longe. Esse é o pilar de exercícios, ele é aterrissado em uma marca que vai se chamar Bootcamp. Do ponto de vista de nutrição, a gente tem a Luzet, que é uma linha de suplementos focada em controle de peso que vai potencializar o emagrecimento e a perda de peso para todas as pessoas. Perda de peso, a gente sabe que é uma das principais dores do mundo e aqui o objetivo é que a gente entregue ferramentas e produtos para facilitar a vida das pessoas. Quando a gente fala de peso, é uma categoria onde você precisa ter muita seriedade. Então, não tem produto milagroso, tem os melhores produtos, a melhor performance, baseado em dados, em estudos de eficácia, mas ainda assim, você, o resultado depende da sua força de vontade e o produto é uma ajuda, uma ferramenta. Então, Luzet é onde a gente entra no pilar forte de nutrição. É a marca que vai responder que vai ter todos os produtos voltados para esse mercado. Aqui, não menos importante e bebendo muito da expertise, da Biang e dentro de um pilar muito importante que é a autoestima aparência, nasce a ReSkin, que é uma linha focada em nutrição da pele e rejuvenescimento da pele, onde a gente traz as melhores tecnologias, os melhores estudos de eficácia para que a gente consiga entregar uma pele mais jovem, uma pele mais saudável. Então, ReSkin é a marca que vai ser responsável pelo pilar de autoestima e aparência da Hive. Tão importante quanto Nimbus. Nimbus é a nossa linha, nossa marca responsável por sono e saúde mental. Então, a gente sabe o quão importante uma boa noite de sono, ter menos estresse, gera um impacto direto na nossa saúde, na nossa saúde 360. Então, o Nimbus é a marca responsável por fazer toda essa construção. A Nimbus é onde você vai encontrar tecnologias, produtos voltados para saúde mental. E aqui, eu vou passar a bola para o Rodrigão, porque aqui a gente vai passar a bola para quem é expert no assunto. Não adianta a gente mudar a forma como a gente se cuida, a forma como a gente olha para a saúde se a gente não mudar a forma como a gente ganha dinheiro. Então, aqui a gente começa a trazer um pouco a revolução do mercado de venda direta. Antes de passar para o Rodrigão, acho que a gente tem um próximo slide, Cadu, que eu gostaria de falar um pouco. Então, a gente desenvolveu a RAI. Quem é a RAI? Então, olhando muito para a dor principal do mercado, quando a gente olha para a venda direta, onde 90% das pessoas fracassam, e conseguindo diagnosticar o porquê as pessoas fracassam, a RAI nada mais é do que uma inteligência artificial que vai conseguir fazer uma análise do perfil de cada profissional, de cada pessoa que vai entrar dentro desse negócio e conseguir construir uma jornada personalizada de treinamento e apoio para que as pessoas consigam ter progresso dentro do negócio, para que as pessoas consigam ter uma taxa de mortalidade muito menor dentro do negócio. Nosso grande objetivo é fazer com que ao longo do tempo essa taxa de 90% de pessoas que fracassam a gente consiga reduzir para 80%, 70%, 60%, 50%. E a gente sabe exatamente o que precisa ser construído para que a gente consiga transformar isso numa realidade. mas o início de tudo é a gente conseguir identificar o perfil de cada uma das pessoas, pensar numa jornada dentro do negócio customizada para cada uma delas. Então a RAI, que é a nossa inteligência artificial, ela vai ajudar para que cada um de vocês tenha uma jornada personalizada dentro do negócio, para que vocês consigam maximizar o ganho de vocês, para que vocês consigam se desenvolver profissionalmente. É tirar aquela utopia de um único caminho, de uma única forma de sucesso dentro do negócio e aqui é o ponto de partida para que as pessoas tenham caminhos diferentes, porque as pessoas são diferentes e jornadas customizadas para que a gente consiga entregar um sucesso maior para cada uma das pessoas que fazem parte do negócio. Então, Rodrigão, daqui para frente passo a bola para você. Juntos, irmão. Sensacional, sensacional. Gente, uma salva de palmas aqui virtual para o nosso Guilherme Prianti, fundador. Cara, que apresentação, irmão. Obrigado. E ele fica nos bastidores, gente, nervou. Pô, não sou cara de live, não sou cara de fazer apresentação, mas acho que esse dinamismo, obviamente, essa clareza e transparência que ele traz para a live foi o que a gente sentiu quando a gente encontrou pessoalmente. Alguém que falava papo reto, alguém que falava a verdade, alguém que falava de maneira transparente o que você precisa e quer ouvir quando você quer construir algo sólido, um terreno sólido. Mas agora, Guizão, para você saber, no chat aqui, a galera está mandando ver, palma, eu estou acompanhando aqui do lado, palma, palma. Quando você estava, eu não quis te interromper, cara, durante a tua fala, mas quando você largou o nome, raiva, o chat que bombou, a galera alucinada, a galera felizona, que tem toda a combinação e acho que conseguiu entregar esse conceito, né? Sejam todos muito bem-vindos a essa colmeia, esse seu novo lar, esse seu novo local. E dentro da colmeia, você vai encontrar a sua função, você vai ter o seu alinhamento para o que você quer fazer. Acho que um ponto que o Gui trouxe muito bem com a ajuda de inteligência artificial, com a ajuda de treinamentos, com a ajuda de direcionamentos, que é o que eu quero trazer agora para vocês, essa parte final, é obviamente trazer um pouco para o nosso dia-a-dia distribuidor, que está incrível tudo isso, né? E na live da semana que vem, você vai ter o detalhamento dessa parte de produtos, essas são as linhas e marcas que a gente traz para o lançamento, né? Da empresa. Aliás, digita aqui no chat quem está doido para abrir a venda aqui, que acho que daqui uns dois ou três slides, eu já falo sobre o ingresso para o evento de lançamento, quando vai ser o ingresso e eu acho que ele acaba provavelmente num vir o dia, tá? Já fica a dica aí, se você sair daqui, você vai perder. Se você sair daqui, vai estar o site, o clique, você vai perder o ingresso e não sei quantas vezes na tua vida você vai ter a oportunidade de fazer algo pela primeira vez da magnitude de um negócio como a Rai, né? De participar de um evento de lançamento como esse. Mas avança aí, por favor, Caduzão. Falar um pouquinho dessa questão da nossa jornada, é importante que você entenda alguns caminhos, né? Antes a gente tinha, normalmente, e é importante que você tenha essa clareza agora, eu vou começar a falar aqui do caminho da jornada da venda direta. Quando a gente inscrivia, muitas vezes a gente, distribuidor, tinha aquele conceito de pegar um cliente e querer que o cara se torne um distribuidor, alguém que vai trabalhar com a marca. Ou pegar um distribuidor que está querendo fazer uma renda extra, ganhar um dinheiro e querer que ele enxergue aquilo de construir um negócio gigante e transformar a renda financeira dele, transformar a vida dele, e sim, mas muitas vezes isso vai ser fatiado, isso vai ser etapa por etapa, vai levar, eu acredito que o nosso mercado sim pode pegar alguém e ascender várias classes sociais, ascender muito conhecimento na vida daquela pessoa que talvez ela nunca imaginou em sair de um ponto A e chegar num ponto C, D, sei lá, e chegar num ponto A dentro da carreira ou da jornada dela. Mas, é possível e tem que trilhar passo a passo. Esse alinhamento de expectativas que o Gui trouxe, que ele trouxe para esse momento de frustração, muitas vezes, que acontece na jornada, a gente está solucionando desde o momento zero da companhia. Antes, a gente normalmente tinha um caminho e a gente quer encontrar o caminho certo para todo distribuidor. Ao invés das pessoas ficarem correndo atrás das possibilidades, a gente trazer algo que vai mudar a jornada desde o início dessa mudança. Então, avança, por favor, Caduzão. Um ponto importante, cliente. O nosso foco da companhia, ele está voltado para o cliente. Quando eu falo que ele está voltado para o cliente, o cliente não está nesta tela porque o cliente está baseado em tudo aquilo que o Gui trouxe. Em todos os pontos e entregas e todo o cuidado de produto, a embalagem, quando você vê, você vai pirar, vai passar mal, uma baita de uma embalagem, uma baita de uma experiência que o cliente vai estar recebendo em casa. Essa é uma grande expertise que o Gui falou, a Bianca e o Black começam a apagar e hoje surge a Hive, mas o que não se apaga é a experiência vivida e todas as expertises dessas duas, dessa combinação, entregues até o evento de lançamento. Então, a experiência do cliente, ela vai ser única, um programa de cliente, um programa de fidelidade único. Aliás, toda empresa, e é uma dificuldade que o Gui falou em relação a dados. Quando a gente fala em dados e a gente foi conversar com alguns presidentes, CEOs de companhia, diretores de companhia de empresas centenárias no mercado, empresas consolidadas no mercado, só que a maioria das empresas, elas recomendam, obviamente, o cliente, só que elas não têm dados na ponta do cliente. O cliente da maioria das empresas de venda direta é o próprio distribuidor e o cliente lá na ponta muitas vezes fica sem dados, sem saber o que ele quer, como ele quer, até para ele encontrar um produto. O que a gente está trazendo aqui na ponta é uma conexão onde o distribuidor garante a oportunidade dele, mas sim, um distribuidor para construir a jornada certa, ele tem que construir desde o começo a jornada em cima de um cliente, com um foco total no cliente. Quer construir uma organização sólida, uma organização séria, não uma organização oportunista de momento? Tem que construir baseada em clientes. A gente traz essa experiência do cliente e a gente, mais do que isso, traz o vínculo de clientes dentro do plano de carreiras que vai ser apresentado nas próximas lives. Ou seja, o nosso plano de carreiras para venda direta, ele está vinculado a ter clientes para você poder crescer. Sim, a maioria das empresas recomenda, mas nunca acho que uma empresa colocou a combinação disso imputado como uma obrigatoriedade para o crescimento correto, ou seja, sim, para crescer você vai ter que ter o comportamento correto. Isso para nós distribuidores que queremos algo sério, que queremos algo sólido, que queremos algo perene no mercado, cara, soa como música aos ouvidos. Você está construindo uma organização e um time e um negócio, que a gente constrói um negócio em terreno fértil e terreno sólido, em terreno perene. A cultura do consultor do farmer, que a gente chama, a cultura do consultor, que ele vai fazer aquela venda consultiva e ao fazer uma venda consultiva, ok, quem quer ser cliente? Ele segue como cliente. Agora, aquele distribuidor que quer fazer uma renda extra é aquele distribuidor que é part-time, que tem o seu emprego, que tem a sua função, que tem a sua empresa, mas começa de repente com uma renda extra. Ele tem lugar aqui? Sim, ele vai ter uma jornada exclusiva, materiais de treinamento exclusivos, treinamentos exclusivos. Ele não tem que ficar tendo treinamentos avançados de algo que ele... É part-time. Ele vai sentir aquilo part-time. E se ele quiser seguir aquilo ali na carreira dele como aquilo, top! Ou se ele quer ser um vendedor, alguém que vai estar ali simplesmente trabalhando a venda dos produtos no dia a dia sem fazer uma construção de uma organização sensacional. Mas a maioria da nossa jornada de décadas, esses perfis se misturavam e era difícil você ter reconhecimentos específicos para cada grupo, treinamentos específicos para cada grupo. O que a gente está fazendo aqui desde o momento zero, segmentando essas jornadas que elas vão ficar claras para vocês nas próximas semanas. Aqui eu só estou te dando um overview para não ser uma live longa. Aí a gente vem para um segundo grupo, que é aquele grupo de renda principal. É aquela pessoa que já está full-time nessa atividade. Sim, aquela pessoa que de repente fez uma transição de carreira, não estava feliz onde estava e começou a mudar, começou a construir algo extremamente significativo para ele, para ela, para a família. E por que não um terceiro grupo específico que é um grupo que pode buscar uma independência financeira, mudar completamente a sua jornada nessa terra e deixar um legado. Não é necessariamente aquela pessoa que teve herança, mas sai dessa terra deixando herança sem sombra de dúvida. Construir a sua efetiva independência financeira nesse mercado. Mas muitas vezes a gente pegava um cliente dentro dessa jornada e queria que esse cliente se tornasse alguém de independência financeira. É importante a gente ter esses papéis completamente definidos. E isso a Rave vai trazer para você. Esses avatares definidos e jornadas definidas que vão ser treinadas, direcionadas e construídas pensando na solidez e na construção de algo perene. Desde o começo, vai ser muito importante o cuidado com as marcas. Um compliance rígido, um compliance forte, mas principalmente a gente, nós distribuidores, primando pela construção de algo incrível para o mercado. Um cuidado e acho que eu vou trazer para fechar essa parte para o evento uma frase que o Gui trouxe que o que a gente busca fazer dentro da venda direta em anos de venda direta, nenhuma empresa disruptou esse mercado. E quando a gente fala em disruptar esse mercado, o que é a disrupção? O que é a disrupção? Gente, por vezes, disrupção é fazer o básico bem feito. Uma coisa é você orientar, outra coisa é você colocar a cenoura no lugar certo para que as pessoas tenham o comportamento certo, para que o distribuidor que muitas vezes não enxerga a longevidade enxergar o comportamento certo e ter o que precisa, que é o que ele busca dentro da jornada. Alinhamento de expectativas, colocar os rewards, colocar os reconhecimentos e colocar, acho que, os resultados no lugar certo, fazendo a coisa certa, a gente vai conseguir fazer dentro da venda direta o que, parafraseando o Gui, o que o Nubank foi para o mercado bancário, a gente, a Hive, vai ser para o mercado de venda direta. E você, mais de quase 5 mil pessoas conectadas ao vivo, fora o que vai assistir depois, está fazendo parte. O que você que está aqui ao vivo vai ter a oportunidade agora, nesses próximos slides, de fazer parte do nosso evento de lançamento. Agora, eu quero te fazer um ponto importante aqui em relação ao evento de lançamento. você, não sei se você tem ideia do que é organizar um evento para a expectativa de um negócio desse tamanho, do lançamento desse tamanho. Quando a gente iniciou, o nosso departamento de eventos começou a ligar e tentar conseguir espaços que a gente queria estar para 10 mil pessoas, você imagina as pessoas que organizam um aniversário normalmente, que é para poucas pessoas, já são meses antes, casamentos são anos antes para 200, 300, 400, 500 pessoas, imagina um evento para 10 mil pessoas, 8 mil pessoas. O departamento de eventos ligava lá no ESP Imigrantes, os lugares, eu queria fazer um evento para maio, as pessoas, maio de que ano? Não era mês que vem, não era no outro semestre, era só anos para frente. Então, sim, a gente teve uma busca incessante para essa questão do evento, mas a gente tem o nosso local do evento, a gente tem a definição do evento, mas eu vou te falar de coração aberto que se você não for rápido, você vai ficar sem estar no evento de lançamento, porque esse evento, pela demanda que está tendo, pela corrida que está tendo, a maioria dos distribuidores e das pessoas que têm interesse ou dos convidados, não vão conseguir estar presencialmente dentro desse evento. Você vai entender e ele vai ser rápido, depois você vai dizer, cara, o Rodrigo avisou, tá? E em relação ao evento, Rodrigo, quando vai ser? Digita aí no chat, eu quero ver se vocês estão curiosos para saber o evento, gente, alguém está curioso para saber o evento ou não? Já 4.7 mil pessoas ao vivo, a galera já deve estar com o dedo clicando onde que compra, como é que eu faço? Fala logo! Então, vamos lá. Passa para o próximo slide, por favor. Cara, o novo já chegou, tá? Uma coisa é a gente falar que está vindo, outra coisa é te entregar. Está aí, evento de lançamento, tá? Está na próxima tela, você tem a oportunidade de fazer parte dessa revolução, você hoje, seja muito bem-vindo o convidado que está aqui, só que você, para poder comprar o seu ingresso, você vai ter que falar com o distribuidor, obviamente, você precisa finalizar a sua pré-inscrição, então você que está aqui conectado com o convidado, você pode acessar essa página, behive.global, só que você vai precisar da inscrição para poder ser direcionada. behive.global é uma landing page que vai te direcionar e te dar informações em relação ao evento, cara. E o evento, ele sai o ingresso de R$ 2,99,90 só hoje até a meia-noite R$ 1,99,90. Ponto importante, é limitado a cinco ingressos por CPF. Por que você faz isso, Rodrigo? Porque senão eu sei que tem gente que está aqui na live que já ia comprar 500, já ia querer comprar 200, já ia querer comprar 100. Por que alguém compraria mais? Porque, naturalmente, imagina que você tem um tempo até o evento. Quando que vai ser o evento, Rodrigo? Dia 20 de novembro, 20 de novembro, 20 de maio, teve uns que quase enfartaram agora na live. 20 de maio, aqui em São Paulo, em Alphaville, mais precisamente, no Coliseu Convenções, é o lugar do nosso evento. Na página, você tem as informações, distribuidores que já estão cadastrados, associados que já têm o seu cadastro na plataforma, vocês podem logar, lá na parte de eventos você consegue fazer a compra, limitado a 5 ingressos por CPF. Então, é importante, tem mais algum slide, Caduzão? Acho que é isso, acho que de coração sejam todos muito bem-vindos à Hive. é o lugar do seu cadastro. Obrigado.